A primeira coisa que chama a atenção quando você recebe o crédito do DualSense é a fluidez, finalmente ancorada em 60 frames por segundo. Combinado com os gráficos e dublagem de sucesso que previsivelmente se baseiam nas vozes da série animada acima mencionada, esse elemento faz de Jojus Bizarre Adventure. All Star Battle R um dos jogos baseados em mangá e anime mais fascinantes do mercado. Não importa que modelos e texturas venham em grande parte de 2013 quando o resultado geral é tão convincente. Ajuda muito que sem os erros originais, Jojus Bizarre Adventure, All Star Battle R foi e continua sendo um jogo de luta competitivo muito bom, com mecânicas adaptadas a um elenco que até os fãs mais sinceros definiriam eufemisticamente ecléticos. Se você não está familiarizado com Jojus Bizarre Adventure, este jogo não vai ajudar a preenchê-lo. Em vez de uma recapitulação no estilo Naruto o Ninja Storm dos maiores sucessos da série, All Star Battle R é uma celebração geral de Jojo como um todo, na forma de um jogo de luta 3D chamativo com mais de 50 personagens jogáveis. A lista é composta por heróis, vilões e personagens coadjuvantes de quase 40 anos de Jojus Bizarre Adventure, com todos os oito arcos de história da série representados. No entanto, alguns dos arcos mais icônicos têm uma quantidade maior de representação. Existem 10 personagens jogáveis cada da parte 3 e da parte 4, mas apenas 4 da parte 1 e da parte 7. Ainda assim, o amor pela série vai além do jogável lista. Cada centímetro do jogo está cheio de referências amorosas ao mangá, ao anime, piadas de fãs de décadas e muito mais. All Star Battle sempre foi um jogo empolgante cheio de variações, e esta revisão ajusta a mecânica ao introduzir algumas novas ideias. A mais óbvia é a possibilidade de emparelhar o lutador principal com um parceiro, para ser chamado em jogo com pressionar de um botão e sujeito a um coadon entre uma intervenção e outra. Jojus Bizarre Adventure All Star Battle R é o jogo jojo que o mundo precisa agora. Embora as ofertas online sejam escassas, esta ainda é uma carta de amor à série original, e está repleta de referências, retornos de chamada e momentos inesquecíveis. É fácil pegar um amigo e apreciar as adições à lista, e as mudanças na jogabilidade offline. É ainda mais fácil, se você é um fã de Jojo, iniciar o jogo e sorrir de orelha a orelha vendo o quanto atenção aos detalhes foi colocada no jogo. Se você é fã de Jojo, precisa deste videogame.